Bom dia, bom dia pessoal, são 10h30 da manhã, nós acordamos há pouco tempo, finalmente a luz, a internet e tudo mais voltou e basicamente agora estou aqui a agendar as minhas páginas de Facebook e este cabelo dá até vergonha de aparecer nos vlogs e vai ser isso, daqui a cerca de uma hora e meia nós vamos ter que fazer check out deste hotel e vamos para outro hotel hoje o dia ainda não está nada planeado, nós continuamos aqui em Bangkok, bem perto do aeroporto, em Bangna, não, não Bangna O que? Você quer dizer aqui? Latkarabang Ah, o Facebook acabou de me dar aqui um bom dia Johnny, não se molha em Bangkok hoje, a previsão é de chuva 11h18, por isso está na hora de nós fazer... ops, a mensagem Você está pronto Cine? Check out, check out time, check out time, let's go Você acha que está chuva? Não acho que não Aqui não está a chover, vamos Bem, 12h da tarde nós já fizemos check out daquele hotel, agora estamos a caminhar até ao próximo hotel que na realidade é do outro lado da rua, é que eu tinha reservado no Aguadá.com, eu tinha reservado o outro hotel mas nós viemos um dia antes porque não tínhamos transporte, por isso acabamos de ir para um hotel do lado porque o outro estava sem quartos, então foi basicamente isso Qualquer coisa para comer primeiro O hotel anterior tinha piscina, este aqui também tem piscina mas está um mau tempo horrível, nem sequer dá para nós usarmos mas então nem vale a pena o dinheiro, e agora é este aqui na frente Não, não este, este Só podemos fazer check-in deste hotel às 2h, eu tinha esquecido de ler isso e basicamente são agora 12h, então nós vamos ter que esperar até aqui Então, colocamos o computador aqui Umas batatas fritas E vamos assistir um filme, porque a única coisa que temos vai demorar 2h porque nós não temos internet agora, a nossa internet é que é boa Olha, este aqui é grande, todo sujo Mad Max pela 4ª vez, porque é o único filme que eu tenho no computador e cada vez que falha a elasticidade nós assistimos Mad Max Check-in feito, vamos lá ver como é que é o nosso quarto 2.400 E este é o nosso quarto Olha isto, parece que algum ouço de antigo não confiava aqui no hotel o visor da porta tem um papel Bem pessoal, este aqui é o nosso hotel para hoje O de ontem custava 30€ por dia, este aqui custa 17€ por dia E é, é razoável, cheira um pouquinho a fumo Então nós vamos ficar aqui uns dias antes de eu voltar a ir para o aeroporto internacional Por isso, eu não vou fazer tanto vlog porque eu vou aproveitar a Cassini que ela vai ficar triste porque nós vamos nos separar por uns meses Right? Bem, descansar aqui um pouquinho porque eu estou meio cansado Nós estivemos lá embaixo a ver um filme sentados naquelas cadeiras E já falamos Que a internet não é ruim por isso eu vou aproveitar e vou fazer o upload do meu vlog anterior que eu ainda não fiz Então agora este vai ser o nosso escritório Por isso, bora lá trabalhar e fazer o upload do vlog anterior que eu ainda não fiz Bem pessoal, vamos ao mercado lá em baixo pela uma das últimas vezes Onde é que está o moboné, a moboné, a moboné Chegamos no mercado Então vamos outra vez comer a comida plástica A comida plástica já está agora do Mercado do Pracini Eu esqueci de pegar a comida E é ainda vazio Bem pessoal, 5 da tarde, hora de descansar Eu vou descansar um pouquinho e daqui a nada já voltamos Agora temos comida para a noite, nem precisamos de sair para comer Isso é o que acontece quando vocês estão preguiçosos para fazer alguma coisa e super cansados de viajar Raw Easter It's my favorite Too spicy I like it Spicy Spicy and sour Sim, negócio de comer estas coisas super 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 mega picantes